Boa noite Belo Jardim Hoje é uma das noites mais felizes da minha vida Hoje eu acreditei realmente que a nossa campanha tomou o rumo Tomou o rumo da vitória Viemos inaugurar, viemos abrir oficialmente o nosso comitê Que já está aberto desde a semana passada Diferente do que inaugurou, está fechado, não sei porquê Eu hoje, eu vi que nós causamos uma dor de cabeça muito grande Que disseram hoje à tarde, ele não vai colocar nem 100 pessoas Nós colocamos mais de 100 pessoas na rua Sem pressão, sem pressão, sem pressionar funcionários que nós não temos O povo vê, eles compõem a vontade, atendendo o nosso convite Ao nosso chamado Isso aí se chama democracia E é por isso E é por isso, meus senhores e minhas senhoras Que Maria Raia, uma liderança política de Pernambuco, está conosco É por isso que João Paulo Costa, deputado estadual atuando, está conosco É por isso que Carlos Costa está conosco É por isso que São Paulo, agora há pouco, o presidente republicano está conosco É por isso que o prefeito de Recife, João Campos, está conosco É por isso que o senador Humberto Costa está conosco E mandou inclusive um vídeo Dizendo que o presidente Lula, que esse era o palanque do presidente Lula E por isso que nós estamos aqui O maior presidente que o Brasil já teve Eu estou fazendo política Juntamente com o Vicente E com meus candidatos a vereadores Nos vários da Mar de Chão Na zona rural, no distrito Nós fazemos sempre Uma indagação, um questionamento O que é que está Mas o que é que está pior em Bengar Ele é quase Unânime O prefeito do município Conseguiu Conseguiu Ser o pior prefeito Na gestão de saúde Que deu o jardim de todos os tempos Ele priorizou a construção De uma praça De duas praças De três praças Como a cidade do Castiano E abandonou O hospital Abandonou as unidades básicas de saúde Abandonou a clínica da mulher Abandonou a policlínica Abandonou todas as especialidades Coisas que nunca ocorreram Hoje nós temos Seis cintas Na fila de ginecologia Nós temos Seis cintas Pira Tem outra sonografia Nem na gestão anterior Estava assim Era bem melhor que essa Mas nós temos outras demandas Nós sentimos a perseguição Que o prefeito Com seu perfil agressivo Colocou no SEDEC Pessoas com o mesmo perfil dele Perseguidos 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 Vamos estar Perseguidos Motorídeos Aqui se Muito bem Doutor Mané Tinha um indústrio na multa Não adianta filmar não Que é uma negativa na verdade Minha senhora Eu estava lá e eu tenho motivos Para dizer a vocês Por que sair Um dos motivos Mais fortes Era o atendimento Que ele dava aos seus funcionários Aos seus bravos funcionários São bravos Porque toleram ele até agora Porque precisam Se não precisar Vocês não estavam lá São humilhados São descarregados Eu não testigo ódio Eu tenho Apenas desabafo Eu tenho uma base familiar Muito boa Amo minha esposa Amo meus filhos Amo meus cobrinhos Meus primos Inclusive Eu fiz questão De fazer uma foto hoje Com quase todos Me cobriram lá em casa Para mostrar Que a minha família Está comido Eu não sei a dele Ele em 2020 Nós vendemos um produto Nós tínhamos um programa Um programa de governo Que era um dos melhores Programas de governo Que eu já tinha visto Inclusive Uma foto Foi criada por mim Quem contempla Atendimento ao homem Do campo O atendimento Aos bairros Que era com saneamento Calçamento O atendimento O atendimento A saúde E a educação A melhora da saúde E da educação O atendimento A um moto-taxista Onde financiaria Habilitação Habilitação E isso A gente faria Agradecer A meio ponto Do Dom Netran Para 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 Dividir As parcelas E as suas motos Que estavam atrasadas Ele prometeu Botar aqui Um centro de imagem Com tomografia Com tomografia Com a Colossopia Com a Colossopia Em Endoscopia E tudo que Tinha por aí Mas hoje Não existe No governo Interior Ele tinha Alguma coisa Endoscopia E a Colossopia Ele acabou Ele tem Dois Aqui existe Dois Mel jardim O Mel jardim Dele Que ele coloca Na rede Porte A E o Mel jardim Real É aquele Que a Gente Vê Como anda Nos bairros Quando Vamos Para a Periferia Quando Conversamos Com O Que Tratores Para Que Precisa De Marcas Para Conservar A Cidade Tenho Certeza Meus Senhores Que Vocês Não Tão 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 é um jardim pra todos vou fazer aquilo que eu sempre sonhei, que eu quero que é o sonho meu tornar a Belo Jardim uma cidade protagonista do interior do grupo e vou apontar com os poderes a vontade de vocês que esse sonho vai se realizar juntamente com o Vicente Zidra Galvão Zidra Galvão que era um homem que tinha o pensamento voltado para o pobre para o trabalhador, para a trabalhadora foi o único prefeito que criou o Iber Jardim um 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 E fazer com que se tivesse uma política voltada para a criação O prefeito, mas até hoje Foi tirar os empregos dos cidadãos e cidadãs da Jardim Trazendo as pessoas de fora Como de São Pedro do Unas, de Cabo Adão Muita gente de Recife que veio aqui tirar o dinheiro O primeiro trabalho de geração de emprego que eu vou fazer É colocar esse povo para correr E colocar para trabalhar o povo de Bergarim E é essa a questão que eu tenho a fazer É esse o movimento que conecta em nossa cidade Muito bem, portanto, prefeito Nós temos uma categoria que também é perseguida Que são os professores Não só é os professores efetivos, não Os professores efetivos parecem que tem um ódio Ele destina ódio Ele destina ódio para tudo Mas o professor contratado também Muitos deles estão lá Porque não tem oportunidade Mas também são humilhados Na lei diz que ele deve pagar o piso salarial A todos os professores, independente de esquerda, efetivo ou contratado E a Jardim é uma das caras que paga aos professores contratados Eu vou fazer diferente Eu vou pagar o piso salarial a todos os professores E os contratados justamente na Jardim Eu vou pagar o piso salarial a todos os professores que estão lá E eu vou pagar o piso salarial Foi um aumento pela metade E ainda mudou Modificou um plano de carro de carreira Que eles tinham Que era mais ou menos bom E fez com pior Mas nós vamos modificar isso aí E vocês, professores Os efetivos e os contratados E eu vou pagar vocês Com dignidade E com humildade Do jeito que vocês merecem Da mesma forma Que vou atratar Todos os funcionários da prefeitura Igual eu trato o secretário Igual eu trato o vereador Igual eu trato o empresário Todo mundo é igual Ninguém é diferente Todo mundo é para o mesmo lugar Da mesma forma que chegou Não trato ninguém com arrogância Que ele conhece só muito bem Eu sempre trago pessoas com humildade Eu sempre trago pessoas com respeito Eu sempre trago pessoas com dignidade E também não tenho preconceito de nada Não sou preconceito de nada É por isso que eu me defendi na vida Mas desde que eu me defendi na vida Sendo a minha própria escada Eu não dependi de ninguém Para ter o meu emprego Não dependi de ninguém Para ter a minha profissão Eu estudei Eu cresci com as cultas da minha Na minha luta Do meu discurso Diferente dele De que eles são as cultas de político Dizendo que já vi O primeiro emprego Ele foi dado Possível Foi mesmo A princípio dos dois O segundo emprego Pelo deputado A minha irmã Minha irmã Cedeu a ele Era juiz taxista E ele foi ingrato Ele foi ingrato Com Sintra Galvão Mas também com Zé Mendonça Hoje ele está junto Com o filho da minha Por questões políticas Mas eu não faço política Dessa forma Eu não trato as pessoas Dessa forma Eu sou grato Com aqueles que me ajudam Sou grato Sou grato Com aqueles Que andam por mim Que tenham certeza De uma coisa Belo Jardim Vai ser um outro Belo Jardim Nós temos um Oficial turístico Muito forte De água fria Nós temos um Oficial turístico Muito forte Para estar explorado Belo Jardim É muito parte do rio Porque assim É bonito o vício do rio Nós temos condições Através do turístico Que tem o Belo Jardim A próxima da gente 600 a 8% de emprego Que vai favorecer Principalmente Ao ponto certo E ao ponto certo E temos um Currículo religioso Nós temos ali O Freire de Mão Lá de volta do rio Que não é Que não é explorado Que poderia ser Que seria uma fonte De renda Para o povo De Mão Jardim Seria uma fonte De renda Para o povo De água fria E vinho De renda Para o povo De Santa Luzia E vocês Meus amigos Vocês têm certeza Absoluta Que comigo Na Prefeitura Nossa bancada É o Para eleger A maior bancada Que o Jardim Já teve Já teve Mas temos que ter A maioria dos velhadores Para que possamos Tiver O Jardim Com dignidade E voltada Para o povo Para a nossa terra Vamos fazer um 10 O dia 6 de outubro É daqui a 40 Aproximadamente 40 dias Vamos fazer um 10 É 10 É Mané É Vicente Galvão É 10 Do Republicano Vamos fazer Que o Jardim Seja nota 10 Meu muito obrigado E que Deus abençoe A todos nós